Gente do céu! Olha essa! Bonita, hein, amor? Gente, eu amei essa cerâmica pra lavanderia, tá vendo? Aí, gente, logo também vem a parte, né, do madeiramento, né, da gente fazer aí a nossa área. Oi, oi, minha gente! Bom dia! Aqui pra nós é bom dia, né, amor? Bom dia com vocês. Bom dia com vocês? Isso. Tudo bem com vocês com bom dia? Isso. Entendi. Gente, tô tão feliz. Hoje é dia da gente escolher as nossas cerâmica de toda a área externa da casa. Materiais pra... pra que, amor? Pra garagem. A área de serviço, corredor, jardim de inverno. Ai, tô tão feliz! E eu vou levar vocês comigo. Então, assim, antes de começar, já clica muito no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no novo perfil do Instagram, que eu vou deixar passando aqui na telinha pra vocês. Vamos com a gente nesse dia tão especial. Porque, assim, gente, é uma realização de sonho, sério. Já tem quantos anos que a gente mora lá, amor? Cinco? Seis anos. Seis anos e a gente nunca terminou a casinha. Cinco ou seis? Seis. Seis anos. E agora que a gente vai conseguir, né, terminar ela. E aí é isso. Vamos compartilhar tudo com vocês. Bora! Vamos passar aqui na panificadora. Fica cedinho, gente. Daí a gente já vai lá na loja de construção. Ai, que delícia! Meu Deus! Meu Deus! Gente, já estou aqui na loja. Já estou olhando as paredinhas. Eu quero muito assim, nesse formato, sabe? Ai, é 3D, ó. Legal. Bonito também. Oi! Oi! Gente do céu! Olha essa! Estou escolhendo uma de tijolinho. Maravilhosa! Estou olhando essa aqui da Embramaco também. Vendo, gente? Parece que está sujinho, mas não é não. É moda, é manchinha. Deixa eu só mostrar aqui para você que ficou. Gente, olha essa. Da Embramaco também. Muito linda. Já escolhi o revestimento, o piso. Agora eu vou escolher minha arandela. Aqui no meu jardim de inverno. Ai, eu quero assim, nesse estilo. Agora eu tenho dúvidas se preto... Assim, assim... Gente, olha essa! Muito linda, não é? Amor, eu quero nesse estilo assim, tá? Tem que ser essa aqui para combinar com a parede de chuva. Né? Vou ver aqui, gente. Depois a gente vai montar tudo para vocês. Colocando, né, amor? Gente, essa loja é enorme. E nós estamos na Irmão Soares. Não é público, tá? Estou pagando. Mas aqui tem de tudo. Fica a dica para vocês. De tudo mesmo. Gente, eu amei essa cerâmica para lavanderia. Está vendo as bolinhas? Ai, cara de limpeza. Bolinhas, sabão, né? Amei. Não é cara? Só que, assim, por agora a gente vai colocar a cerâmica que estava. Mas quando eu for fazer a cozinha, do lado de lá, né? Aí do lado de cá a gente vai ter que mexer também na lavanderia. Aí eu acho que vou colocar essa. O que vocês acham? Ai, gente. Ficou assim muito cara de lavanderia. Amei. Tchutchuca, tchutchuca, tchutchuca. Gente, fechamos, né, amor? Fechamos aqui. E, graças a Deus, agora é aguardar... A próxima etapa que era de madeireira, né? A próxima etapa que era de madeiramento lá para fazer a cobertura. Mas vai dar certo. Mas o mais essencial, assim, já de piso, revestimento, essas coisas a gente pegou tudo, né? Já. Rejunte, argamassa, tava... Ai, tava até aqui escolhendo, ó, gente. Rejunte. Eu escolhi o... Eu queria esse pinheiro, né, amor? Daí não tinha, eu escolhi o palha. E depois eu vou mostrar pra vocês minhas escolhas. A gente já vai levar um pouco pra começar a trabalhar hoje, né? Fazer meio período lá, né? Aproveitar a mão de obra do pedreiro, meio período, pra poder já começar a assentar as cerâmicas. Isso, então a gente já vai levar uma boa parte de material e depois eles vão entregar o restante. Tô bem feliz, gente. Nossa! Gente, olha que lindo! A arandela que eu escolhi é dessas colonial. Tá vendo, gente? Gente, eu apaixonei nesse aqui. Essa aqui também é muito linda. Essa aqui é de pendurada, hein? Essa aqui. Olha só. A minha escolha foi essa. O valor dela... R$ 7,8 e R$ 48. Lindo demais, né? Tudo aqui é muito lindo, gente. Adoro essas coisas ruxas. Lindo demais. Gente, eles entregam, tá? Só que a gente vai levar um pouco de material já pra adiantar o serviço. Meu pai falou 2 milímetros? Uhum. 5 milímetros. Minha gente, todo o material já chegou, né? E essa foi a minha escolha da cerâmica. No tom beijinho, né? E essa cerâmica, tá, gente? É um piso cerâmico. É da Imbramaco. Ela é 76 por 76, retificado. É acetinado, tá bom? E ela também, gente, tem aquela segurança aqui, ó. Fala 100% resistente à mancha d'água, tá? Aí o revestimento ali da parede do corredor, do Jardim de Verde e também do painel de TV é essa aqui, gente. Tô apaixonada nesse revestimento, né? De tijolinho. Ela é da linha Connect, também da Imbramaco e também com 100%, né, de garantia, de resistência, né, de a mancha d'água. Aí, gente, ela é em HD, ela é realista. Vocês podem ver assim, ó, tem uns ressaltoszinhos. Ai, gente, eu apaixonei, apaixonei. Vou até mostrar ali pra vocês que a gente já colocou um pouco. Vou mostrar também o que a gente tá fazendo hoje. Essa aqui é a cerâmica da lavanderia. A gente teve que retirar lá, né, onde quebrou pra mexer na caixinha de gordura e tudo mais. E a gente pegou essa aqui. É a mais próxima da que tava lá, tá? Dessa marca aqui. E aqui o que estamos fazendo hoje na casinha, ó. Já sentou uma boa parte aqui do corredor barra Jardim de Inverno. E o mozão acabou de terminar aqui, ó. Não, de cavar o buraco e colocar, né? E pergolado. Tá vendo? Esse pergolado ia ficar lindo, gente. Me dêem sugestões de planta trepadeira, tá? Já não tá finalizado? E também, esse revestimento, ele vai sobre toda a parede. Lá também. Olha, gente. Vindo aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Isso aqui vai sair, tá bom? Toda peça tem. Aí, a parede da teia, gente, já tá colocando ela também, gente. Ai, que amor. Que amor. Gostaram da ideia? Ó, vou colocar assim pra vocês verem melhor. Ó. Depois eu mostro pra vocês tudo finalizado. Olha a situação, gente. Até minha chinela eu perdi aqui, né? Essa bagunça. Aí, sobre a argamassa que estamos usando, é essa AC3, tá? Ela é de uso externo e interno. Eu vou mostrar também pra vocês o rejunte que a gente vai utilizar. Os rejuntes, né? Que a gente comprou pra cerâmica, né? É um quartzo leite. E a cor, gente, é palha. Palha. Como ambas as cerâmicas, tanto do piso quanto do revestimento, é o mesmo tom, né? Inclusive, aqui é um tom de palha. Aí, a gente pegou palha pra tudo, né? Tanto pro piso, como pro revestimento. E é isso. Aí, gente, logo também vem a parte, né? Do madeiramento, né? Da gente fazer aí a nossa área. Mas eu já vou fazer um pequeno tour pra vocês. Né? Tá nesse estado. Ó. Tá assim. Né? Esse é o antes. Gravem! Aí, a porta de correr aqui a gente não vai conseguir fazer, porque aqui tem uma coluna. Então, a gente não pode mexer na estrutura. Vai ter que ser assim. Mais pra frente, eu vou fazer aqui, ó. Uma moldura rústica, né? Vou colocar uma... É... Plantas aqui na janela. Aqui, como eu falei, vai ser um canteirinho também. Viu, gente? Que aqui pega sol nessa parte. Então, por isso que eu não vou fechar tudo. Porque além da garagem ser pequena, eu não quero que escurece a casa. Por isso que eu abri lá também. Né? Pra quando fazer aqui a nossa garagem, colocar a telha. Aqui dentro não fica escuro. Deve ter as casas escuras. Aí, aqui já tá assim, ó. Né? E aqui por dentro, vão mexendo lá na parede da TV. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.